e não e fala galera beleza trazendo mais de vocês hoje o vídeo de facilmente o 37 hoje apresentar mais uma de vocês os mod da fazenda são pedro para o fs 17 um mapa que parece bem legal de mandada uma pouca andada nele e achei bem legal show mostrar pra vocês que o peda dele é bem grande como vocês podem ver tem bastante terreno e terras são comprables até que esse mapa tem bastante tempo deve ter quase dois meses foi lançado eu acho não lembro direito até um bom tempo que esse mapa foi lançado e ninguém apresentou então resolvi estar apresentando aqui do vídeo vai ter na descrição e para quem quiser e eu vou mais apresentar para vocês eu não sei se vou precisar usar essa camionete aqui ou se vou a pé mas vou mostrar pra vocês que essa camionete que é bem legal que tem essa opção de abrir e fechar essa o capô dela ali aí eu vou mostrar sete vocês com a camionete mas eu não vou usar todo o mapa porque senão vai demorar muito porque o mapa é muito grande e ela não é tão rápida assim mas aqui é a nossa casa aqui uns barracões bem legal as partes de chegar da vinha nossa bastante barracão aqui é o sila legal eu não tinha essa parte mesmo ali os filhos ali que negócio de madeira fazer lascas um galpão aqui a mais outro galpão uma oficina já vem no mapa vamos ver o que mais tem assim aqui é onde descarrega será deve ser e é meio estranho sei lá oxe mas descarrega aqui é depois vou testar se descarrega aqui ou se é diretamente naquele galpão ali que eu mostrei ah tá ainda bem que essas armas opa o que eu ia falando né essas armas são sem física mas não são algumas sei lá deve estar bugado aqui descarrega é descarrega e carrega não sei eu não entendi isso aqui desse outra coisa algum outro tipo de cultura vamos ver aqui no pdr vamos nos animais aqui ó aqui tem meio que uma oficina que legal ó bem legal essa parte aqui meio que uma oficina br né que a outra ali é a oficina original do mod que é só uma casinha vamos ver que aqui deve ser os animais deixa eu ver onde é que entra acho que desse lado é as ovelhas porque é um pouco menor porque eu tava olhando tem um outro é dois terrenos iguais um maior e outro menor aí o mais comprido acho que é para as vacas e esse aqui das ovelhas qualquer coisa eu já testo agora acho que tem que testar mesmo agora acho que esse aqui é das vacas e esse da ovelhas pelo tamanho deixa eu comprar aqui algumas vacas para ver animais cadê ah é o negócio no 15 está já esquecendo tem que ir lá comprar mas onde é que compra ah tá lá embaixo depois nós ver se aí se dá ou não como é que fica isso aqui aqui os porcos e aqui as galinhas tudo juntinho fica bem legal até o outro lugar para ir acho que agora eu vou colocar caminhonete porque o mapa como vocês podem ver é bem gigante então para eu ir de caminhonete além de ser um pouco chato vai demorar muito então deixa eu estacionar ela aqui e vamos ao split player eu já venho com alguns veículos original vem com aquela caminhonete rodel e uns tratores e uma coletadeira e uma coletadeira que eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo ó tirou a pda porque ficou feio ó tem esse terreno aqui só que nós vem só com esses aqui ó esses três terrenos aqui que a gente é dono é exato só os três terrenos aqui ó onde estão nossos veículos eita tá passando a ponte não sério nossa tô batendo tudo hein aí nós é dono desse terreno a gente tem esse um Valtra aqui né um Valtra N com essa plantadeira aí da esqueceu o nome da marca aqui nós temos uma coletadeira da massa e uma ativa aqui nós temos um trator TACASE aquele simplesinho e mais aqui em cima nós temos um FENGED com arado ó FENGED 700 aí nós temos esses três terrenos aqui originalmente já vem que eu acho que esse aqui tá cheio não tinha algum veículo que tava cheio até a plantadeira então tem esses três terrenos aqui é meio que a parte da cidade essa parte eu não cheguei a vim vamos ver o que dá isso aqui acho que é lá onde fica os animais exato vou comprar os animais aqui depois voltar lá na site pra ver como é que é vou comprar aqui vários uns vai encher mesmo pra esse aqui dá 40 desses as ovelhas vamos pegar umas 50 eu tenho certeza que não vai aparecer todos que a gente comprar aqui mas vamos ver se aparece todos ou não confirmar R vaca vamos comprar umas 50 também eu não vou ficar contando né vai ficar difícil mas ela tem um bom espaço pra elas pronto vou ver outro lugar pra ir e como vocês estão vendo o mapa tem esses meio que de atoleirinha aqui ó onde tem água empossada né fica bem legal aqui ó acho que a loja é é a loja aqui é a caminhonete que nós vem eu vim aqui pra loja daí eu comprei esse mod aqui ó que talvez eu apresentar pra vocês já tá um pouquinho velho eu apresentei a v1 dele como vocês já viram aí no canal uns dias atrás mas tem essa v2 aqui que tá bem legal ó ficou bem feita até essa v2 e vamos ver outra coisa aqui vamos nesse lugar de venda aqui que tem na frente vamos ver como que é o gold pra safe grain também aqui tem essas águas de toleiro e esse aqui é um original do mapa ó é igual o original do jogo e deve ter mais algum aqui deixa eu ver tem outro lá embaixo né fábrica de biogás também tem aqui nossa olha aqui é que nós deu pula pula pra cá nossa nós estamos atravessando tudo é mas tem um biogás também ó é um mapa que tá bem completo até ó tem biogás plantação enorme de trigo aqui ó do lado biogás já tem um caminhãozinho peraí peraí ah não tô 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 viajando já não é um caminhãozinho não é esse que já tá aqui tô viajando já ali aqui tem uma serralia pra madeira mas eu acho que não tem função madeira nesse mapa eu não vi lugar dá pra cortar mas tem aí pra quem quiser trabalhar com madeira aqui tem uma flash que que é isso fiação deixa eu ver onde é que esse ícone vai vamos aqui esse lugar aqui deve ser pra vender alguma sei lá o que eu tô meio bugado nessa parte ali vamos ver outra coisa aqui do mapa vamos na padaria aqui ó padaria de Denton que não tem nada a ver com uma padaria como vocês podem ver é só um lugar de venda aí tem essas coisas esse negocinho aqui aí tem essa água embaçada de novo em dois lugares do mapa a estrela vamos dar uma volta por aqui ó ao redor do mapa e ver como é que tá eita muito rápido uma coisa que eu vi que esse mapa tem é árvore né tipo em ao redor de todas as russas tem árvore ó não tem um terreno que não tem árvore ao redor onde as russas tão passando ó tem árvore é bem legal o mapa tem essa meio que essa avenida principal aqui do mapa que te pega da sua sede até que meio que atravessa o mapa né atravessa o mapa na realidade ó é você pode ver no PDA lá ó atravessa o mapa é um mapa assim bem legal é só um mapa meio ele tá meio BR meio gringo porque tipo tem muitas coisas original daí fica meio esquisito mas tá muito legal esse mapa pra quem gosta de mapa grande com estilo BR tem mapa melhor até agora pro FS15 tem o Bakuri mas o Bakuri eu mesmo não gosto muito dele porque sei lá acho que é muito plano esse aqui é plano mas ó ela é meio que em curvas que tá aí pra baixo né mas é isso galera eu sou o vídeo se gostaram do vídeo deixe seu like adiante seus favoritos e fui! o download está na descrição é só um é só um é só um tchau tchau